O corpo de Davi Freire Zerboni, uma criança de 4 anos que faleceu em uma explosão de lancha na cidade de Cabo Frio, foi liberado do início da tarde deste sábado do Instituto Médico Legal, o IML de Araruama, na região dos Lagos do Rio. Em uma operação delicada, o corpo do pequeno Davi foi transportado por um helicóptero até a capital do Espírito Santo, Vitória. Até o momento, os detalhes sobre o local e o horário do sepultamento não foram divulgados pela família. A tragédia também deixou gravemente ferida a mãe de Davi, Letícia Sampaio, de 26 anos, que está internada no hospital em Niterói. Letícia sofreu queimaduras em 75% do seu corpo. Apesar da gravidade de suas lesões, os médicos informaram que ela não corre risco de vida e que a gravidez de 3 meses também está fora de perigo. Questionada sobre o acidente, a Marinha do Brasil informou que a delegacia da Capitania dos Portos, em Cabo Frio, instaurou um inquérito administrativo cujo prazo de conclusão é de 90 dias com o propósito de apurar causas circunstanciais e possíveis responsabilidades do acidente. A falta de regulamentação específica para o aluguel de lanchas em Cabo Frio para passeios recreativos permitem que proprietários de embarcações as aluguem sem as devidas licenças, criando um ambiente propício para tragédias. Para realizar passeios de lanchas de forma legal, em cidades como Arraial do Cabo e Búzios, é necessário uma série de documentações e aprovações que incluem não apenas a regulamentação da embarcação, mas também autorização para operação de passeios. Em Cabo Frio, a ausência de legalização municipal específica para essas atividades facilitam a ocorrência de operações clandestinas, muitas vezes ignoradas pelas autoridades, até que acidentes fatais como esses ocorram. O que acontece hoje em Cabo Frio é que pessoas com lanchas paradas acabam alugando elas de forma clandestina para terceiros, sem cumprir qualquer critério. O que está ocorrendo é que empresários estão mais preocupados com o dinheiro e não com as vidas das pessoas que alugam o passeio. Para essas e outras informações, é só acessar o portal rlaxnoticias.com.br.